O quadro Vivendo em Condomínio. Recebo no estúdio quem entende do assunto a Joyce Honório, síndica, gestora profissional. Tudo bem? Tudo bom, Caleb? Olha, Joyce, para falar de um assunto importante, você sabia que 5% da população mundial tem pânico de entrar e utilizar um elevador, menina? Exatamente. Boa tarde a todos. E aí no seu condomínio, quando tem elevador, dia de chuva hoje, falta energia, trava lá o equipamento, o que eu posso fazer? Qual o procedimento? Tenho pânico? O que eu devo alinhar? E você, síndico, qual a informação correta para passar para o seu morador no caso de um travamento do elevador? Por quê? As pessoas que têm pânico, elas têm medo de estar confinadas em um determinado local fechado. E isso causa nela uma euforia na respiração. O correto para quem tem pânico é que ela sente na cabine do elevador, coloque a cabeça entre as pernas e de preferência comunique alguém. Provavelmente no condomínio vai ter alguém que vai ver que esse elevador está travado. Tem uma campainha onde você aperta, toca o interfone no hall de entradas e ali você vai conversar com alguém e essa pessoa vai chamar os técnicos. Isso é muito importante. Nenhum morador pode abrir a porta da cabine para tirar ninguém de lá de dentro. Segurança em primeiro lugar para resguardar a pessoa que está dentro daquele ambiente, como também você, síndico, zelador. Nem o síndico tem autonomia para abrir a cabine do elevador a não ser os técnicos ou bombeiros, Caleb. Olha que interessante. Por acaso, existe alguma normativa que estabeleça que os moradores devem passar não só por orientações, mas também treinamentos, caso tenha uma situação dessa relacionada a elevador? Boa pergunta. O que acontece? A norma fala sobre a manutenção, mas ela não fala sobre a empresa prestar esse treinamento. Por isso que é muito importante o morador de condomínio, o próprio síndico, seja ele um síndico profissional, seja ele um síndico morador, quando ele vai contratar uma empresa de elevador, ele prestar muito bem atenção na empresa que ele está contratando. Às vezes a gente acaba ficando com empresas grandes, porque são empresas fabricantes, mas o atendimento acaba sendo demorado para determinadas situações. E quanto mais tempo eu fico dentro, mais medo eu vou ficar de ficar travado dentro do elevador. Outra coisa é o controle das manutenções. Então existem estágios dentro da manutenção anual. A empresa precisa emitir a RT de responsabilidade técnica. Quando você for contratar a empresa para fazer a manutenção, não vá simplesmente pelo menor preço. Menor preço nunca quer dizer qualidade de serviço, como o maior preço também não. A gente precisa pegar condomínios que essa empresa atua, olhar como é que está o estado desses equipamentos, conversar com o síndico e ver se lá problemas básicos não acontecem, Caleb. É verdade. Tem elevador que você entra, que é uma viagem de ida, você não sabe se volta. Porque, meu Deus do céu, é tragicômico, né? A situação do elevador, a pessoa já vai assim, ó. Meu Deus do céu, aquele medo, aquele negócio. Já se despede até de quem estava no andar. Por quê? Agora me desmai... Caleb... Ô gente, agora de quanto e quanto tempo é essa manutenção, Joyce? Todos os meses. Todo mês. Todo mês. E é importante salientar isso, Caleb, porque assim, ó, o elevador, quando ele começa a dar muito problema, quando ele começa a ter muito barulho, a ter situações, o síndico abre um chamado. É aberto esse chamado. Existe uma ria de manutenção que a gente fala, juntamente com as empresas, que vem o relatório de tudo que é pontuado. Então, essa ria, ela tem que ser enviada ao condomínio, ao síndico, a cada período. Você pode estipular com a empresa que você está contratando a cada três meses, a cada seis meses. Aí é você que vai alinhar junto. Ah, mas eu não entendo nada, Joyce. Não entende? Marca com a empresa que você está conversando para sentar com você e explicar. Porque muitas das vezes a gente deixa assim e não... Ah, eu não sei, não sei como funciona, o cara falou, está falado. Não. Eu sou chata. Hoje eu estava investoriando um elevador aí que a gente vai fazer um laudo pericial para entender alguns problemas. Eu tinha elevador que travava constantemente. A empresa me mandou um orçamento de 20 mil reais para resolver o meu problema. Eu levei um engenheiro para fazer uma análise. O elevador está há mais de três meses funcionando e eu não troquei nada. Só limpeza. Limpeza. Só limpeza. Se não tivesse feito isso, teria gastado... 20 mil reais e não teria resolvido o problema. Do dinheiro do condomínio. Exatamente. Então, esse tipo de situação, que muitas das vezes os moradores não entendem lá no condomínio, mas o síndico, ele não é detentor de todo conhecimento. É verdade, é verdade. Ele precisa ter o quê? Ter o engenheiro específico para elevadores, nas obras estruturais, ter pelo menos conhecimento com pessoas que atuam nesse ramo, porque senão, Caleb, ele vai ficar na mão dos prestadores de serviço, como a gente já falou lá, nas manutenções de fachada. Ele não vai conseguir debater determinadas situações. Eu fui fazer um curso dentro de uma empresa especializada em elevadores para entender um pouco da manutenção. Não sou técnica, não retiro ninguém dentro do elevador. Tem acontecido muito em alguns condomínios na nossa região de zeladores abrirem a porta para tirar moradores ou moradores abrindo porta para tirar morador. Se essa pessoa cair no fosso do elevador, ela pode morrer. Então, assim, você não sabe o pânico que a pessoa está lá dentro, Caleb. É verdade. Muito cuidado. Orientações de quem entende do assunto. Joyce Honório, obrigado pela participação. Vamos lá ao Instagram, o YouTube. Na semana que vem tem no... Tem pod. Vivendo em Condomínio tem podcast. Vamos falar sobre manutenção de piscina. O que isso pode trazer para a pele? Como controlar todo esse controle de uso de produtos? A gente vai falar no podcast semana que vem. Obrigado, Joyce. Um abraço, bom trabalho.